Com Israel a revim zelazê Kulam, bishvil, kulam E foie xod amkaze E tamkaze DJ suajka E tamkaze E tamkaze E tamkaze E tamkaze Não se faz de desentendida Não se faz de inocente Não se faz de desentendida Não se faz de inocente Se eu te chamar pra colar no barraco é pente, pente, pente Se eu te chamar pra brotar no quiche é pente, pente, pente Desce e desce a perereca devagar na gente Essa raça reza pepeca devagar na gente Se eu te chamar pra colar no quiche é pente, pente, pente Se eu te chamar pra brotar no barraco é pente, pente, pente Desce e desce a perereca devagar na gente Essa raça, essa pepeca de vaga na gente Pensei eu te chamar pra colar no que de repente, pente, pente Pensei eu te chamar pra protar no barraco é pente, pente, pente Essas novinhas tão sensacional Para na frente do pai, na bucetapa de pau Chapada, lugar de baseadão E pros marodos corre, só quer descer bucetão Bucetão, bucetão no chão Bucetão, bucetão no chão E tamo cansep, e tamo cansep DJ Suáte, caralho, vamo que vamo, boa E tamo cansep, e tamo cansep E tamo cansep, e tamo cansep, tamo cansep, tamo cansep Não se faz de desentendida, não se faz de inocente Não se faz de desentendida, não se faz de inocente Se eu te chamar pra colar no barraco é pente, pente, pente Se eu te chamar pra protar no kg é pente, pente, pente Desce e desce a perereca devagar na gente Essa raça, essa pepeca devagar na gente Se eu te chamar pra colar no kg é pente, pente, pente Se eu te chamar pra protar no barraco é pente, pente, pente Se eu te chamar pra protar no barraco é pente, pente, pente Essas novinha, tão sensacional Para na frente do pai, na bucetão, na bucetão de pau Chapa da louca, de baseadão E pros mano do corre, só quer descer bucetão Bucetão, bucetão no chão Você tão, você tão no chão